Jesus no dia que logo vai nascer E o meu peito ciente de emoção A esperança na invadir o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Ter uma certeza dos raios da manhã Ter a pista ouro, mamãe e ação Ter uma grandeza da janta do mar Que a pessoa e mamãe é cantar A nossa filha tem seu tremeador Ele é a chave, seu rei, seu treinador Só que a chuveira eu vou me refazer Nas águas para a joia do mar É a justiça da terra de poder Vale a espada, jogo, mozulê Não há doença que vem a me vencer Só pra sentir no jogo, mamãe Eu sou da paz, jogo, mozulê A minha peito indica e chandou A alegria já tem inspiração A inocência de palma e barrião É o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo É o tempo, o tempo, o tempo, o tempo É o tempo, o tempo, o tempo E essa luz que vem de achar Tenho certeza que vai te iluminar Que esse outro dia que logo vai nascer Que o meu peito se enche emoção A esperança que vai te alcançar Que eu sou feliz e gosto de viver Que a beleza não vai estar amanhã Que é de saúde, mamãe, amada Mas, por favor, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo E acorro pro tempo Mas a paz e o tempo Não será próprio Que o meu peito indica E aฉ A CIDADE NO BRASIL 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 E aí